Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal, é mais essa vídeo aula, já trouxe a pilha no vídeo passado, dessa vez resolvi trazer uma bateria, ver se a gente consegue obter uma voltagem maior aqui, nós temos 3 unidades, 3 recipientes diferentes, em cada recipiente nós temos 2 camadas de cobre e 2 camadas de alumínio, uma sobreposta a outra, cobre enrolado no papel higiênico, alumínio, mais uma camada de cobre enrolado no papel higiênico, pode ser papel toalha também, e uma camada de papel alumínio, nós temos esse formato em paralelo, um sobreposto ao outro, para obtermos mais amperagem, ele insere aqui, em mais 2 recipientes, para obtermos uma maior voltagem, então, ele em paralelo, um sobreposto ao outro, nós obtemos maior amperagem, e insere mais voltagem, assim, nós obtemos uma boa voltagem, com uma amperagem relativamente boa também. Nós vamos utilizar o papel alumínio e o cobre aqui, já mencionado, para vocês, o mesmo sistema da pilha, eu utilizei o papel higiênico, o recipiente utilizado é litro de leite, esses de caixinha, comprado aí no mercado, você pode utilizar outros recipientes, vidro, por exemplo, plásticos em geral, menos metais, né, metais não dá para a gente utilizar, estou até em dúvida com essa caixa de leite aqui, que ela tem uma camada de alumínio, mas eu acho que talvez não interfira, porque não é alumínio direto, tem um verniz aqui, tá? Então, pessoal, nós podemos utilizar várias soluções eletrolíticas, como, por exemplo, ácidos e soluções alcalinas, uma solução de ácido que você pode utilizar aí na casa, que é muito fácil de estar encontrando, é o suco de limão, que tem um pH mais ou menos de 2, o vinagre também você pode estar utilizando, tem um pH de aproximadamente 3, na escala eles são ácidos, e também você pode utilizar outras soluções de ácidos também, por exemplo, o próprio ácido sulfúrico tem um pH de 1, você pode misturar o vinagre com sal e obter uma maior condutividade, você pode misturar também vinagre ou suco de limão, esses ácidos mais fáceis de encontrar na casa, com água oxigenada dessas para limpeza, ou aquelas águas oxigenadas e cabelo também, uma quantidade não muito alta, porque senão ele vai corroer muito rapidamente toda a parte do circuito da bateria, e também podemos utilizar soluções alcalinas, que são as bases, que tem um pH oposto ao ácido, que tem mais pH, por exemplo, água sanitária é um exemplo, soda cáustica também, eu acho que soda cáustica é totalmente o oposto do ácido sulfúrico, são duas coisas bem opostas, porque a soda cáustica tem o pH muito alto, e o ácido sulfúrico tem um dos menores pHs, ele é diluído em água, está certo? Porque é mais ou menos um, então a água sanitária você tem que misturar com um pouco de água de torneira mesmo, ou água desmineralizada também, o correto é fazer isso, mas você pode estar comprando soluções para baterias, aqui é só um experimento científico que você pode aplicar na casa mesmo, só tomar muito cuidado com a solução de ácido em feiras de ciências, voltando ao assunto aqui, antes de a gente passar para o teste aqui galera, bases e ácidos, eles geram reações químicas entre si, porque são totalmente opostos, a água tem pH neutro, porque ela dilui todos praticamente, a água pode virar uma solução alcalina e uma solução ácida também, por exemplo, o ácido tem um menor pH, ele tem uma maior concentração de prótons, então quando você dilui na água, ele vai liberar esses prótons na água e vai transformar a solução aquosa em um ácido também, ela vai liberar prótons, porque, um exemplo, o cloro, quando ele se junta com o átomo de nitrogênio, o átomo de nitrogênio tem um elétron, então ele vai se juntar com o cloro e vai formar o ácido clorídrico, é um exemplo aqui para vocês, e daí o cloro não quer ficar com esse átomo de cloro, só com o elétron, daí ele pega e despacha desse átomo de nitrogênio, no caso, e vai ficar, o átomo de nitrogênio vai virar apenas um próton, e todo esse processo vai ter liberação de prótons, ok? Já a solução alcalina não, ele tem muitos átomos de nitrogênio e ele ganha com muita facilidade os prótons, então ele ganha prótons com muita facilidade, já o ácido libera prótons e as soluções alcalinas, elas adquirem prótons, tá pessoal? Então é mais ou menos isso, essa é a diferença do pH, quanto menos pH libera mais prótons, quanto mais pH tem mais elétrons, por isso que atrai mais prótons também, tem mais nitrogênio, ok? Então pessoal, a gente vai fazer uma solução aqui, como eu falei para vocês, eu indico fazer uma solução de vinagre, vinagre com sal, com uma salmoura, salgar bem ele, porque vai ter uma condutividade maior aqui no circuito, você também pode fazer vinagre com água oxigenada, também não em uma proporção muito grande, porque ele fica um ácido muito forte, o pH vai a negativo, daí ele corrói aqui muito fácil o circuito, você tem uma tensão boa, mas quando vê, por ser papel alumínio e uma chapinha de cobre bem fininha, ele corrói muito rápido. A solução alcalina água sanitária é um bom exemplo, porque tem uma boa condutividade e a gente consegue ter uma boa voltagem em amperagem, ok? Um exemplo de baterias alcalinas, tem várias aí, a gente assiste televisão as alcalinas e tal, porque é um sistema que não usa ácido, porque eles usam a base como a própria base, então é mais ou menos isso, a bateria de lítio é uma bateria alcalina também, ele é celular. Então pessoal, aqui nós vamos misturar duas partes de água sanitária para quatro partes de água oxigenada, você pode medir com tampinhas, né, ou uma medida de copo, uma seringa, por exemplo, você pode utilizar a própria tampinha da água sanitária. Olha, uma medida aqui, uma tampinha para cada. Tá, pessoal, eu vou pegar, vou fazer o seguinte aqui, a gente vai deixar medindo com multímetro, onde começa o cobre aqui, o fio vermelho vai ser o anodo positivo, e o fio preto lá no alumínio, ele vai ser o negativo, porque aqui acontece o seguinte, pessoal, vai existir a redução de um dos metais aqui e outro vai oxidar, por exemplo, o alumínio aqui vai sofrer oxidação, o cobra vai sofrer redução, o que sofre redução, ele vai liberar os elétrons, e o que vai oxidar, ele vai ganhar os elétrons. Tá, então é mais ou menos isso, pessoal. Meu multímetro aqui na escala de milivolts, vamos deixar em 200 milivolts aqui, e a gente vai testar. Você pode ver aqui que ele já saiu, né, não está medindo, porque deve ser que deu mais voltagem. Agora a gente vai colocar uma quantidade aqui, eu coloquei uma tampinha, uma tampinha de água sanitária, agora eu vou colocar duas tampinhas aqui. Isso, pessoal, eu vou ter que fazer até ele completar e preencher toda essa camada, tá? Ele tem que cobrir tudo aqui. Acabei completando a minha solução aqui, e agora nós vamos ligar o multímetro. Primeiramente, na escala de 200, vamos puxar mais para o lado aqui, de 200 milivolts, pode ver que ele não mede, porque ele passou, né, da quantidade necessária. Agora, em 2 volts, também não está medindo, porque a voltagem ultrapassou aqui essa escala agora nós vamos colocar em 20 volts. Aqui nós podemos observar, galera, que nós temos aproximadamente 3 volts, 2 volts, né, em 900 milivolts. A amperagem aqui, só fazendo um teste mesmo. Se você quiser fazer testes posteriores com vinagre, sal, vinagre, né, soluções ácidas em certos em certos materiais, eles funcionam bem melhor. O que nós podemos tentar fazer aqui é tentar dar uma carga nele para ver se ele vai conseguir armazenar. Só não podemos esquecer que todo esse material, todo o circuito, deve ficar submerso, né, nessa mistura, nessa mistura eletrolítica aqui de uma solução alcalina ou até mesmo uma solução ácida. Então, é imprescindível que você tenha todos esses cuidados. Então, começa aqui, né, desse lado aqui, deixa eu trazer mais para o canto aqui. Positivo, pessoal, ele tem duas chapas de cobre, uma sobreposta à outra. Daí tem o papel que enrola essas chapas de cobre, tá? O papel alumínio, ele fica entre elas, entre elas e se junta aqui em cima, indo para outra chapa de cobre aqui também, uma sobreposta à outra, enrolada no papel higiênico e entre elas o papel alumínio também que se junta aqui e vai para a próxima, para as próximas chapas de cobre, uma sobreposta à outra, papel higiênico enrola. Vou deixar disponível um esquema, mas é o mesmo formato, pessoal, é o mesmo formato daquela pilha que a gente fez. E aqui também, pessoal, uma sobreposta à outra, papel alumínio entre elas. Não pode ficar encostando um papel alumínio no outro, a não ser aqui em cima e não pode encostar no cobre mesmo. E outro detalhe é que ele tem que ficar bem próximo a um ao outro, galera. Ele vai ter mais condutividade. eu vou mostrar aqui para vocês com um multímetro aqui. Quanto mais próximo um do outro aqui, olha, a voltagem vai subindo. A gente pode colocar alguma coisa aqui em cima para estar forçando eles para se juntarem. Não pode encostar, eles devem ficar juntos igual em uma bateria de chumbo ácido. Olha, ele vai subindo a voltagem. Quanto mais distante, menos condutividade dos elétrons no circuito da bateria. Para esse vídeo aqui nós vamos fazer um teste de um LED que ele acende com aproximadamente 3 a 5 volts. Um LED gigante que eu já trouxe aqui para vocês. O meu multímetro eu já alterei para a escala de amperagem, como vocês podem ver. O positivo aqui do meu positivo do meu multímetro, a ponteira vermelha, ele está vindo no positivo da bateria que vai contornar pelo multímetro e vai sair na ponteira preta. Nessa ponteira preta aqui. Já o negativo nós vamos colocar direto no LED. Ok? E nós vamos fazer o teste, deixar o multímetro aqui do lado para a gente dar uma olhadinha e a gente vai fazer um teste preliminar. Vamos ver se vai acender o LED mesmo. Estou bem intrigado. Vamos ver. Como vocês podem ver, galera, olha, está dando em torno de 100 mA. Vocês podem ver que ele acende. Estão vendo? Ele acende, pessoal. Então, é bem bacana. Eu vou desligar a luz aqui. Vamos desligar a luz do tripé. E olha, pessoal, vocês viram como a nossa bateria realmente funciona? Olha, veja no multímetro lá, 100 mA. Ok? E é isso aí, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor, eu vou colocar um peso em cima aqui, alguma coisa que pese para ver se ele vai acender melhor. Vamos fazer mais testes com alguma outra coisa? Bom, galera, para vocês verem aqui melhor e não dizer que pode ser algum feito, não, eu coloquei até uns dissipadores para baixar, para juntar as células mais perto uma da outra. eu vou pegar outros LEDs aqui, só que tem que ver porque alguns LEDs acendem uma voltagem muito alta, então eles podem acabar não acendendo ou até queimando um LED, dependendo. Mas vamos testar esse LED aqui, um LED amarelo, vamos ver se ele vai ligar. Olha, deixa eu aproximar mais aqui. Olha, pessoal, então, LED amarelo, tirar esse outro grande, ficar todo no negativo, ficar todo no LED e como eu falei para vocês, o meu multímetro na escala de amperagem, que ele passa por dentro do multímetro, e agora a gente vai testar esse LED, olha. Estão vendo, galera? LED amarelo, vamos testar um LED vermelho aqui. Vamos testar um LED vermelho tem um aqui que é bem forte, será que vai acender esse aqui? Ele aqui, acho que ele acende com mais voltagem, mas vamos ver. Olha, acendeu também, viu? Então, é isso aí, pessoal. Vamos voltar a coisa aqui. Para vocês verem como realmente essa bateria aqui funciona, você pode fazendo com mais células para deixar ela com uma voltagem maior, mais amperagem. Aqui está dando em torno de 3 volts, para dar 12 volts você vai precisar de mais 3 conjuntos desses aqui, pessoal. Para dar 12 volts eu creio que ele vai dar uma amperagem muito boa. Talvez até traga um conjunto assim para a gente ver. Mas é bem bacana para você o que quer fazer em uma feira de ciências, né? É isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, galerinha. Tchau, tchau.